Item 20, processo 48.500, 28.17, 2012, 50. Recurso administrativo interposto pela empresa Londrina, transmissora de energia SA, a TE5, em face do despacho 365 de 2013 da SCT, que indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato de concessão 9 de 2007. Diretor Rador, doutor André Bertoni. O contrato de concessão de transmissão número 9 de 2007, celebrado entre a União e a TE5 Londrina, transmissora de energia, regula a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica por 30 anos, mediante a construção, a operação e a manutenção das seguintes instalações. São instalações de serviço de transmissão, todas localizadas no estado do Paraná. É linha e transformação. E nos termos da primeira subcláusula, da cláusula primeira do contrato, as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial em 11 de fevereiro de 2009. Haja visto que o prazo requerido para a obtenção das licenças ambientais não permitiu à transmissora cumprir o cronograma de construção dos empreendimentos, a NEO editou a resolução homologatória 1.252, alterando as datas de entrada em operação comercial das instalações da transmissora, conforme indicado na tabela 1. E pela carta 20, de 9 de maio de 2012, a ATS 5 solicitou a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 9, 2007, devido ao atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão ter sido provocado por ato do poder público quando da tramitação do processo do licenciamento ambiental. Em 24 de janeiro de 2013, a Procuradoria da ANEL emitiu o parecer 48, opinando pela impossibilidade de acolhimento do pleito formulado pelas transmissoras. E por intermédio do despacho 365 de 2013, a SCT negou o provimento à solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro. Em 1º de março de 2013, mediante correspondência CINTA, a empresa interpôs recursos em face do despacho 365 da área técnica. E o conhecimento do direito da ATS 5 ao reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão, alega a empresa, pleiteia a empresa, e pleiteia também o acréscimo da RAP na ATS 5 em 20,36% do valor da proposta vencedora, que após a recomposição pleiteada passaria então dos R$ 9.790.000 para R$ 11.783.000. Em juízo de reconsideração, por meio da nota técnica 129, a SCT concluiu que não houvera fato que configurasse a alteração do contrato para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro, e que o recurso interposto pela transmissora não trouxera novos fatos ou comprovações de que ensejasse reconsideração do pleito. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 48 de 2013. Examinando o processo, a Procuradoria não identificou na argumentação do agente nenhum elemento concreto para afastar a nossa constatação de que dificuldade para obtenção da licença ambiental compõe a alha ordinária de risco do agente. Não vimos aqui na alegação dele nada que pudesse ser caracterizado como excludente de responsabilidade, que ultrapassasse aquele limite já colocado no contrato de concessão de uma otorga por conta e risco. Então, nesse sentido, a Procuradoria opinou pela impossibilidade do acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feita pela Londrina Transmissora de Energia. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, Ricardo. A diretoria, nos processos que diz respeito à geração, em alguns casos já tem deferido o excludente de responsabilidade devido a atrasos devidamente comprovados e considerados exacerbados do órgão ambiental. Tivemos aqui diversos precedentes. Nesses autos, nos autos desse processo, a gente está entendendo que não cabe essa justificativa para o atraso ambiental, ou aqui, o que eu estou conduzindo é que a empresa não conseguiu demonstrar de forma efetiva nos autos a morosidade do órgão ambiental, que, de certa forma, a outorga é dada por 30 anos contemplando uma RAPE. E devido à morosidade do órgão ambiental, se é que houve, a empresa reduz o seu prazo de RAPE. E se ficar devidamente demonstrado, é uma reflexão que temos que fazer. Mas aqui nos autos, pela argumentação do recurso da empresa, não está devidamente demonstrada essa questão dos prazos para a emissão da licença ambiental, não é isso? É isso. E, além disso, o que ela quer é uma recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. Algo que a gente não fez nos casos de geração mesmo, quando a gente reconhecia uma excludente de responsabilidade. Que também, nesse caso aqui, não foi caracterizado. Na geração, a gente apenas eximia do cumprimento contratual de entrega de medida para o mercado regulado. Já foi feito, ela reconheceu o deslocamento da data lá para frente. É, aqui nós tivemos o excludente, houve a recomposição da RAPE, mas ali está muito bem caracterizado um ato do poder público, e foi na questão da interligação de Rondônia e Acre, o Sistema Interligado Nacional. Então, conheço o recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Administrativa 273, de 2004. As condições de participação nos certames licitatórios de empreendimentos de transmissão de energia elétrica relativas ao processo de licenciamento ambiental são estabelecidas nas clausas das minutas do contrato de concessão integrantes do edital de leilão e de conhecimento prévio dos proponentes, que devem avaliar, dentre outros, os riscos inerentes às questões ambientais e aos possíveis embargos judiciais. E, dentre os documentos disponibilizados no edital, consta o relatório R3. O R3 é justamente aquele que trata da caracterização da análise socioambiental do empreendimento. Esse relatório é constituído por informações da viabilidade de execução da obra do ponto de vista socioambiental. E, para tal, são avaliadas possíveis dificuldades a serem solucionadas pelo proponente vencedor da licitação para implantar a nova instalação. Esse estudo envolve a caracterização socioambiental de um corredor de passagem selecionado no estudo realizado para a elaboração do R1, que são os estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. Além dos aspectos ambientais, do corredor permite identificar os pontos de destaque sobre a ótica socioeconômica e ambiental, que possibilitam causar mais complexidade a implantação da linha de transmissão, refletindo em maiores cursos ambientais e maiores prazos no processo de licenciamento e empreendimento. Observa-se que essa avaliação subsidia o estudo necessário ao futuro licenciamento ambiental, ou seja, auxilia o proponente na condução do processo de licenciamento ambiental. A ATE 5, para participação do leilão número 3, informou declaração de pleno conhecimento da situação atual das instalações de transmissão existentes, das que ficarão sob sua responsabilidade e das outras condições locais necessárias à prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica que possam influenciar o prazo e o custo dos serviços. Declarou-o ter pleno conhecimento dos requisitos exigidos no edital, que foram considerados na elaboração da proposta financeira, na elaboração dos projetos e na construção, na operação e na manutenção das instalações de transmissão. E pela pertinência, transcreve-se o item 4.2 do edital de leilão, que a transmissora deverá implantar as instalações de transmissão, observando os dispostos na legislação ambiental aplicável, adotando todas as providências necessárias junto aos órgãos responsáveis para a obtenção de licenciamento, por sua conta e risco, e cumprindo todas as exigências. O cronograma de implantação dos empreendimentos, parte integrante do contrato de concessão, foi proposto pela concessionária, a qual possui ampla liberdade na gestão de seus negócios, conforme estabelecido na Clause 3ª. E a Clause 3ª se indispõe que, na prestação do serviço público de transmissão, referido nesse contrato, a transmissora terá liberdade na direção de seus negócios, investimentos pessoal, material e tecnologia, observados os termos desse contrato, a legislação específica, as normas regulamentares e as instruções de determinações do poder concedente e da ANEL. E também cita que a disposição do CAPT, Clause 5ª, que são prerrogativas da transmissora, liberdade na condição de seu negócio, no gerenciamento dos recursos humanos e na escolha e utilização de tecnologia adequada ao serviço concedido. E desse modo, compete, então, a transmissora equacionar a logística necessária para superar possíveis obstáculos ao desenvolvimento das atividades concedidas, abrangendo orçamento suficiente para atender às questões ambientais, ao respectivo processo de licenciamento, às tratativas com os órgãos públicos competentes, às condições das instalações e às logísticas diversas. Não se pode esquecer que, nos termos do art. 2º e 6º da Lei nº 8987, de 1995, a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, à empresa que demonstra capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. A cláusula 5ª, subcláusulas 5ª e 6ª do contrato de concessão relaciona situações em que o descumprimento a marcos intermediários não imputáveis à transmissora, desde que, justificados e aceitos pela fiscalização da ANEL, poderá ocasionar a revisão dos prazos do cronograma de construção proposto pela transmissora. E ressalta-se que essas subcláusulas não asseguram o reequilíbrio econômico-financeiro. Pelo contrário, a cláusula 6ª, a primeira subcláusula do contrato de concessão, contém o reconhecimento explícito de que a receita anual permitida definida em conjunto com as regras de reajuste e a sua revisão é suficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão de serviço público. Embora contratualmente exista previsão para reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrência de alteração unilateral do contrato de concessão por meio de revisão da RAP, reconhece-se que atraso no cessamento ambiental geram apenas a possibilidade de dilação do cronograma, cuja execução ocorre por conta e risco do empreendedor. Não prospera o argumento de similitude com os precedentes concedidos à Jauru Transmissora Energia, em que a excludente responsabilidade serve não apenas para isentá-la de eventual penalidade por atraso na entrada e operação das instalações de transmissão de sua responsabilidade, mas também para justificar o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente não causado pela própria empresa, mas por ato absolutamente alheio à sua vontade e controle. Esclarece-se que a excludente responsabilidade concedida à JTE foi baseada na condição imposta pelo governo de Rondônia ao governo federal de emissão de licença de instalação a partir da solução para compensar a perda de arrecadação de CMS, o que não é o caso da TS-5. Acompanhe-se desse modo a manifestação contida na nota técnica 129 de 2013 da STT, que recomendou o indeferimento do pleito e no parecer 48 de 2013 da Procuradoria, que opinou pela impossibilidade de acolhimento do pedido formulado pela TS-5, entendendo que a motivação utilizada pela concessionária não configura causa para a revisão do contrato, eis que o risco ambiental se insere na área ordinária do contrato de concessão de serviço público. E, diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.00.28.17.2012, dígito 50, voto por conhecer do recurso interposto pela TS-5 contra o despacho 365.2013 da SCT, que indeferiu o pedido de requerível econômico-financeiro do contrato de concessão nº 9.2007 para, no mérito, negar-lhe provimento. Eu voto. Em discussão. Eu só fiquei em dúvida aqui, não com relação ao mérito, que eu tenho concordância com o encaminhamento. Mas a SCT tem competência delegada para analisar o mérito do equilíbrio econômico-financeiro? Acho que não, né? Acho que não. É porque aqui ela decidiu em primeira instância. Tudo bem, de qualquer sorte, a diretoria está decidindo, mas, pela minha lembrança, na delegação de competência, não tem. O que pode se fazer, Romeu, é essa ser a decisão em primeira instância e permite ao empreendedor um novo pedido de reconsideração. Acho que vou deixar isso claro aqui no dispositivo. Eu acho que é bom sanear, porque eu fiquei com essa dúvida, mas o Ivo está ali com entendimento que não tem mesmo essa delegação. Como é bom olhar, você tem certeza que não, porque naquele caso da Jauru, acho que também foi assim, não? Foi a diretoria. Foi a diretoria nos dois casos. Aquele eu tenho certeza que veio para a diretoria. Até pedi para o Fred olhar, mas não teve tempo, mas eu tenho quase certeza que não é. Mas o Ivo está dizendo que não. É até bom também, para explorar essa questão, estou acompanhando aqui a procuradoria e a área técnica contra o mérito, mas a empresa vai ter oportunidade de explorar melhor a sua motivação quanto a esses atrasos ambientais. Porque, de fato, se faz a viabilidade econômica do empreendimento considerando o investimento e o período de receita, se esse período de receita é comprometido. E, claro, tem que estar devidamente comprovado por atuação ou demora no órgão ambiental, ou seja, algum fator que transcenda o que está no R3, que é o R3, é a informação que o empreendedor tem para participar do certame de citação. Então, o R3 busca compreender da melhor forma possível, naquele momento, as dificuldades ambientais que serão enfrentadas. Mas, se algo transcendeu o que está no R3 e que seja motivadamente apresentado aqui pela transmissora, eu acho que, de fato, merece uma análise mais aprofundada dessa argumentação. Bem, isso aí nós analisaremos oportunamente, mas eu entendo que não. O que coube aqui, e nós já fizemos no passado, foi reconhecer uma razão para deslocar o compromisso dela, o que já foi feito lá atrás. Mas o pedido é o reequilíbrio econômico-financeiro em função disso, bem, mas isso é mérito que, se tiver o recurso, nós vamos ter que debruçar sobre o mesmo. Então, você vai ajustar aqui para, de alguma maneira, sanear aqui o processo para ficar caracterizado que aquele despacho lá por vício lá de competência que não tem mesmo, não sei se eu olhou aqui. Não tem. Tem lá um vício de competência, portanto, ele precisa ser anulado, não é isso? A gente poderia convalidar ou anular, mas aqui, até diante do caso, eu prefiro anulá-lo, e não convalidado, para dar oportunidade para a empresa fazer um pedido de reconsideração. E aí, caracterizaria aqui como uma primeira decisão. Uma primeira decisão. Eu vou motivar isso no próprio voto e também colocar no dispositivo essa questão. Ok, então, em votação, abri que o meu sumiu aqui. Não apagou aqui. Tem aí a decisão. A decisão é essa aí? Essa aqui? Aqui? Tá. Só mais. A editoria, por unanimidade, então, decidiu conhecer e, no mérito, negar o provimento da recurso administrativo interposto pela ATE 5, Vandrina, transmissora de energia SA. Bem, aqui, ficaria modificado, para isso nós combinamos. Então, ela decidiu, por anular o despacho, por vício de competência, é isso? Isso é isso. Despacho 365, 2003, por vício de competência e, no mérito, decidiu, então, por conhecer e negar provimento ao recurso de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu colocaria, Romil, só para não ter dúvida, conhecer em primeira instância e negar provimento ao recurso de equilíbrio econômico-financeiro. Não, eu aí... É, pode até colocar, mas aí já fica claro, né? Que é só uma decisão, né? Então, decidiu, vou repetir. A diretoria, então, decidiu, por anular, por vício de competência, o despacho emitido pela SCT, de número 3005, 2013, e conhecer e negar provimento ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 9, 2007. Próximo.